Fala marombeiros e marombeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Treino Bizarro. No vídeo de hoje você vai aprender como não treinar de elásticos ou teraband, nunca faça rosca direta com teraband e nunca faça exercícios ginásticos com elásticos presos nos pés. Já é as primeiras dicas, fica aí que tem muito mais. Se inscreve no canal, dá o like no vídeo, deixa aí seu comentário. O elástico pode tirar suas calças e nunca, nunca mesmo, jamais faça exercício com elástico preso no seu corpo e preso em uma barra sem estar fixado. Olha só o acidente que aconteceu. E essa dica, como você entrar no próximo filme de Street Fighter na personagem Chun-Li. Aprenda esse treino específico para se tornar Chun-Li. E tem exercício com a galera do Gil também. Você pega sua faixa de jiu-jitsu, prende no elástico e começa a puxar. Olha só, tome na cabeça, na nuca, sei lá. E aquele seu amigo crossfiteiro que treina em casa com teraband, um elásticozinho, treinando glúten em casa. Já compartilha esse vídeo com ele e fala, Fulano, esse é você que eu tenho certeza que você tem um amigo assim. Ou será que não é você mesmo, hein? E quando eu me tornar rico, ninguém vai saber, mas terão sinais. Quer dizer, rico não, milionário, porque olha o naipe do cara. Calça social, sapato mocassim, camisa de marca aí, a chave do carro pendurada, treinando um treino específico, sabe de quê? De golfe. Esporte de gente, pode de rico. E o cabelo calvo com um rabo de cavalo aí. Meu amigo, agora a pior coisa é fazer isso aí. Aprender o elástico na porta, confiando. Se liga na chicotada. Até o Bruce Lee que tá no quadro ali, situador. Tô dizendo, meu amigo, não prenda na porta não, que dá errado, hein? Dá merda. Meu amigo, eu avisei. Agora você compra lá o Teraband e vai fazer vídeo aula no YouTube. Pega lá e olha só o resultado. Se liga aí. E aquela japa treinando lá, fazer barra fixa aí pra fazer aquele taf. Pegou lá aí. Tchablau! Pegou mesmo no... Deve ter doído bem pouco, meu amigo, pra andar depois aí dar trabalho, hein? Agora assiste a vídeo aula do vovôzão aí. O vovôzão fazendo lá a rosca direta, a rosca alternada com elástico preso lá no pé. Ele tem um exercício específico. É específico de quê, vovô? Se liga aí. Primeiro exercício. Os ovos pesou. A bermuda caiu. Meu amigo, o velho desajeitado. Ele subiu a bermuda, foi lá. Os ovos pesou de novo. A bermuda desceu. Mas fica assistindo até o final que você vai se surpreender com esse final, hein? Já se inscreve se não for inscrito, dá o like no vídeo, deixa aí seu comentário e compartilha o vídeo.